E aí, sua maravilhosa? Você já tentou de tudo pra emagrecer, pra acabar com essa barriga e não conseguiu? Então, meu bem, fica comigo até o final desse vídeo. Oi, maravilhosa! Tudo bem com você? Prazer, se você não me conhece, eu sou a Luciana, sou preparadora física e criadora do Ramp. O melhor e mais de vestido do programa pra queimar gordura, tonificar todo o seu corpinho aí na sua casa. Só que tem algumas coisas que vocês me perguntam que, assim, realmente eu não consigo responder. Então, hoje, eu sou um convidado especial, assim, gente. Ó, vibrações, o Fred vai morrer, porque o Fred adora, que eu falo, edições, né? É, edição, edição, coloca-te com suspensão. E com vocês, Dr. Gui! Gui, lá, 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 que eu não sei falar o nome dele, porque é um nome chique, gente. Então, eu vou falar, vou passar a bola agora da vez pra ele. Dr. Gui, se apresente pra gente. Oi, meu nome é Guilherme Ludovici Brigatti. Muito difícil pra se falar, né? Muito obrigada. Sou médico, atendo na área de Neutrologia, e vim aqui ajudar a Lua a esclarecer alguma dúvida, algumas dúvidas de vocês que tentam tanto perder peso e, às vezes, não conseguem por uma bobeirinha. Vamos às perguntas. Ai, ai, ai. Então, vamos lá, gente. Já segue aqui o Dr. Gui nas redes sociais. Babado seguir ele, gente. Aprendo um monte de coisa só seguindo ele na rede social. Segue ele e me segue também, porque essas perguntas vieram lá do nosso Instagram. Eu fui lá, né, no consultório dele, né, pra ele me ajudar. Falei, Dr. Gui, as mulheres estão fazendo um monte de perguntas e eu preciso da sua ajuda. E ele, vamos lá. Vocês mandaram as perguntas pra gente. E está aqui. Dr. Gui, a primeira pergunta que não quer calar. Tireoide engorda? Tireoide. Primeiro que todo mundo tem tireoide. Tireoide é uma glândula que fica alojada aqui na região cervical anterior da gente. Todo mundo tem. E o que vai interferir ou não no processo de emagrecimento é se você tem um hipofuncionamento da tireoide. Ou seja, um hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele não vai te fazer engordar, a não ser que você continue comendo errado. Se você continuar comendo errado, você vai ganhar peso. O hipotireoidismo, ele pode sim atrapalhar na perda de peso. Isso com certeza acontece. Ele te deixa um pouco mais lento do que o normal. O metabolismo é um pouco mais lento, entre aspas. Mas pra fazer engordar, é difícil. E inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu tenho hipotireoidismo. E eu consegui transformar meu corpo mudando de hábito. Fazendo rehab todos os dias e mudando minha alimentação. Então gente, não vem com essa desculpa. Ah, engordei 20kg por conta do meu tireoide. Tá aqui. Se vocês não acreditam em mim, o médico tá falando. Não. Então, tireoide não engorda. Tá? O que engorda é... Hábito de vida. Se você tem um hábito de vida ruim, não pratica atividades físicas ou até pratica, mas naquela famosa zona de conforto, fica ali. Ai, vai doer, então eu não vou muito pra frente. Foi preguiçinha. Ai, não, mas hoje eu não vou fazer. Ah, semana que vem eu começo. Aí semana que vem você começa a perder peso também. Né? Mas... Né? Não vai ter milagre. Essa semana nunca chega, né? É. Essa semana nunca chega. E você só fica naquela. Ah, mas é só um bolinho aqui, é só um pãozinho ali, é só esse arrozinho. É que vai virar um ciclo, né Gui? E vai ficando assim. Aí de segunda, aí passa a segunda, passa uma semana, dois, um ano, dez anos e você tá aí do mesmo jeito. Aí a próxima segunda, agora o que eu tenho atendido no consultório são pacientes explicando Ah, mas eu vim aqui agora pra ano que vem, em janeiro, eu começar de outubro. Ano que vem já. Gente, não adianta. Quer mudar de vida? Quer ter resultado? Tem que começar. Começa hoje. Começa hoje. É isso aí. Ah, inclusive, qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui embaixo pra gente, tá? Que daí depois a gente grava outro vídeo respondendo essa aqui, pode ser? Fechado. Claro. Vamos lá. Outra pergunta que recebo muito nas redes sociais. Como acelerar o metabolismo? Como acelerar o metabolismo, gente? Nós temos alguns vídeos explicando isso, né, Lu? Temos. De como a gente pode potenciar. Tá vendo o programa completo? Isso. Se você quiser saber sobre o programa completo, só te cortando rapidinho, o link tá aqui também, tá? Que se você não sabe, eu, Luciana, tenho um programa completo, completo, com várias aulas, mais de 80 aulas completas de REN, tá? Como vocês sabem, aqui no YouTube, é uma pequena demonstração. Não é nenhum por cento do que tem lá dentro do programa, que inclusive dentro do programa tem essa pessoa maravilhosa, tem aulas, tá? Pra ele ajudar você a chegar no seu resultado. Pode continuar. Então, para acelerar o metabolismo, você precisa do básico. É igual eu expliquei lá nas aulas da Lu, junto com ela, que você precisa melhorar seu consumo de água, você precisa suspender o carboidrato simples, né, ou seja, arroz branco, pães, massas, farinhas, açúcares, doces. É a bolachinha do meio da tarde, é a tapioca da noite, tá? Porque tapioca, querendo ou não, tem índice glicêmico bem alto, tá? Precisa dormir melhor, você precisa fazer atividades físicas. Com certeza, né, gente? Tá certo? Então, assim, você acelera seu metabolismo. Esquece esse negócio de, ah, mas eu quero o remédio X, o remédio Y. Não vai adiantar você tomar remédio nenhum, Lu, igual eu te falei outro dia. Não cai nessa matada, gente. É, se você não mudar seu hábito de vida, se você não readaptar a sua alimentação, não readaptar o seu paladar, porque você toma remédio, ele tira o seu apetite, você come menos do que sempre comeu. A hora que você para de tomar o remédio porque tá no peso que você quer, mas não melhorou a sua alimentação, você volta a comer mais do que você sempre comeu. E aí a culpa é do remédio que é o defeito sanfona, é do médico que deu o remédio do defeito sanfona, é da nutricionista que deu a dieta do defeito sanfona. Sempre nos outros, a culpa não quer sua, né, madame? Exatamente. O café verde, o café verde resolve. Não, gente, gente, pelo amor de Deus. O café da bonina verde resolve. Começa a comer o café verde que você vai ver se vai resolver. Não, gente, é o que o Gui falou. Simples, seja simples. Todas nós sabemos o que é legal, o que é bom, o que é saudável pro nosso corpo e a gente sabe o que não é bom. Você sabe que se comer chocolate todo dia não vai ser legal pra sua saúde e nem pra sua pancinha. A gente sabe e a gente quer se agarrar, se grudar em outras coisas que não vai levar a gente a nada. É, não existe milagre. Fred, escreve bem grande. Não existe milagre. Vamos lá, próxima pergunta. Ah, essa é boa. Vamos lá. É verdade que o anticoncepcional engorda ou atrapalha no emagrecimento? É verdade que ele atrapalha no emagrecimento. Que ele engorda, ele pode até aumentar o seu peso por ajudar o seu corpo a reter mais líquido ainda. Porque é uma bomba de hormônio, né? Porque é uma bomba de hormônio. Você que toma anticoncepcional pode ver ali, principalmente em região de culote, de coxa, de bumbum, aumento da celulite, tudo isso, é uma retenção a mais de líquido. E o anticoncepcional também gera algumas alterações hormonais, algumas alterações metabólicas. Por quê? Como é um derivado do estrogênio, ele vai fazer com que o nosso corpo, o corpo de vocês, mulheres, produza um transportador de hormônios sexuais. E esse transportador sobe demais, por achar que tem muito estrogênio no seu corpo. Mesmo que a dosagem do anticoncepcional seja baixinha, o nosso corpo não entende o que é a dosagem do que é a potência. Ele acha que tem muito hormônio, tá? Porque a potência do anticoncepcional de dosagem baixa, às vezes é alta. Então ele produz muito desse transportador que sequestra a sua testosterona. sequestrando a testosterona, você tira a ação da testosterona do seu corpo. Se a mulher já tem a testosterona baixa e tira a ação da testosterona do corpo, é aí que os problemas pioram. Porque daí você diminui a resposta da massa muscular no exercício físico e também diminui até a quebra da gordura, tá? Porque a testosterona auxilia bem nesse processo também. Então, gente, anticoncepcional é bom, não é bom, mas você deve procurar o seu médico, o seu ginecologista e falar, olha, não tô afim de tomar essa bomba. O que a gente pode fazer? Tem vários outros contraceptivos que você pode usar. Também não me vai meter sem camisinha, né, gente? Pelo amor de Deus! Então, ó, vai tirar o anticoncepcional? Precura primeiro o médico. Aí ele vai te orientar lá o que é melhor pra você. Tirando o risco de trombose de câncer. Com certeza. Anticoncepcional também. Com certeza. O derivado de estrogênio, tá? Vamos para a próxima pergunta. Você está gostando? Então já deixa o seu like aí, galera. Nossa, gente. É de... Ó, estamos aqui num domingo gravando pra vocês. Porque a agenda desse cara... Domingo de manhã, no domingo gravando. A agenda desse cara aqui é lotada. Então, valoriza. Já dá o seu like. Deixa as perguntas aqui o que você quer. Se você quiser que ele volta, né? Vai lá no Instagram do Gui. Vai no Instagram do Gui. Às vezes tem alguma dica legal. Com certeza. Ah, sabe o que eu adoro ver lá no seu Instagram? São os embasamentos científicos, que sabe? E os pratos. Gente, o que posta cada prato lá, você fala assim, cara, que delícia. Sabe, um monte de gorduras boas, carboidratos. Carboidratos bons. De baixo índice de câncer. Isso pode ser o próximo vídeo. Porque o povo tem medo de carboidrato. Tem medo. Mas não tem medo do pior, né? Você tem medo do carboidrato e não tem medo do açúcar. Difícil. Vamos lá. Falando em alimentos, quais os melhores alimentos para quem quer perder o bucho, a barriga, a gordura abdominal? Alimentos de baixo índice glicêmico. Por quê? Essa regiãozinha aqui do pneuzinho, periumbilical, região de flanco, é a região que mais responde... Flanco, esculote. É a região que mais responde à insulina. Então, a insulina é aquele hormônio que é estimulado pelo consumo de carboidratos simples. Então, arroz branco, as farinhas, as massas, os açúcares. Os industrializados. Os industrializados. A tapioca, o açaí. O açaí industrializado, não o puro, tá? Então, são todos alimentos que estimulam rapidamente a glicose no nosso sangue e vai estimular a insulina. A insulina bloqueia a queima de gordura e aumenta o armazenamento da gordura, bem nessa regiãozinha aqui. Então, quer perder essa regiãozinha? Tira o carboidrato simples da jogada. Ótimo. E introduzir mais alimentos de verdade, né? Que vem da terra, de algum animal. É igual todo mundo fala. Desembale menos e descasque mais. Ah, isso é legal. Tá batido isso, mas é isso mesmo. É o simples. É o simples. Não queiram complicar. Não queiram complicar, gente. Por favor. Sejam simples. Próxima pergunta. Estamos ainda com tempo para mais perguntas? Ai, meu Deus. Isso, só mais uma, gente. Se vocês quiserem mais perguntas... Se quiserem mais, no próximo vídeo vai ter que ter. Vamos lá. O que você acha? Porque muita gente me pergunta. Lu, você toma suplementos? Você toma isso? Toma aquilo? Tipo, ei... Tá. Primeiro, eu. Eu não tomo nenhum tipo de suplemento. Porque, assim, eu não preciso de suplementos. E aí, o que eu acho, né? E aí, volta a pergunta pra vocês. O achismo. A gente tem muito esse negócio. A gente viu blogueira tal tomando whey. Blogueira tal tomando suplemento. Então, a pergunta pro Gui é... O Gui, o que você acha dos suplementos? Todo mundo pode tomar suplemento? Todo mundo pode tomar suplemento. É, todo mundo precisa de suplemento? Mas, nem todo mundo precisa de suplementos, tá? Quem que precisaria usar? Por exemplo, você, Lu, chega pra mim e fala que você tem um objetivo específico de vida. Mas, pra esse objetivo, você necessita de um consumo maior de proteínas no dia do que você tem a capacidade de comer. Então, a Lu não quer mais comer mais ovo do que ela já come, mais carne, mais queijo, não quer comer mais nada disso. Então, daí a gente precisaria de um suplemento de proteína. Um auxílio, né? Um auxílio. Por exemplo, o whey protein. Ah, mas eu preciso comer mais carboidrato pra tal tipo, ela quer virar uma triatleta. Precisa de um monte de carboidrato no dia. Mas, ela não consegue comer tudo aquilo no café da manhã, no almoço e na janta. Então, às vezes, a gente pode colocar algum suplemento de carboidrato de baixo índice glicêmico no dia, pra ajudar na quantidade ideal que ela precisa. Tá? Então, assim, depende de cada caso. E eu preciso procurar um profissional. Sim, sempre procurar um profissional, um médico capacitado, uma boa nutricionista, pra indicar aonde que entra esse suplemento, tá? Entendi. E precisa de suplemento pra emagrecer? Não. De forma alguma. Aí volta naquilo que a gente falou. Aí volta naquilo que a gente já falou. Seja sim. Ou então seja um triatleta. Ou então seja um triatleta. Que daí você vai precisar de suplemento quase com certeza. Se você for um triatleta agora, confio. Não sei que você tenha uma disciplina alimentar, assim, absurda. Verdade. Aí de comida, comida, uma digestão excelente aí. Ok, vai na comida. Gente, esse vídeo acaba por aqui. Deixei com gostinho, a gente quer mais, não é? Ó, se você quer mais vídeos com o Gui, por favor, comenta aqui embaixo. Eu quero vídeo com o Gui. E comenta aqui embaixo também quais são suas dúvidas, o que você queria perguntar pra ele. Porque aí a gente volta. Ó, vai voltar, Gui? Se quiserem, eu volto. Então fala pra nós curtirem o vídeo, se inscreverem no canal. Clica no joinha, que deve ter aqui embaixo, assim, ó. Aquele joinha, assim. É, clica no joinha. Se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva nesse canal, mulher, tá? E aproveita, pega esse vídeo e compartilha com suas amigas. Sabe aquele grupo da família? Aquele grupo da família? Compartilha. Porque sabe aquela tia que acha que a tireoide engorda? Mostra pra ela que não engorda. Pois é. Sabe aquela prima que toma whey? Sem nem precisar tomar? Não precisa? Mostra pra ela que não precisa. Mulher, e se você quer aplicar tudo isso aqui a fundo, temos o programa completo, o REMP. Vou deixar o link aqui embaixo pra você. O programa tem mais de 80 aulas completas, como eu já falei. Aqui que você vê no YouTube, nem 1%, né, Gui, o que tem lá dentro do programa. Então, lá dentro do programa tem aulas completas, tem aulas com o Dr. Gui, tem aulas com o nutricionista, minhas dicas, mais insetos, tem tudo, gente. Tem um e-book com mais de 100 receitas saudáveis, enfim. O programa é completo. Você comprando ele, você tem acesso a um ano, acredita, Gui? Um ano. Um ano. Então, ela compra, ela tem resultado, mas ela vai manter. Olha só. E a gente fala que pra você perder peso e se manter nesse peso, você tem que causar uma adaptação metabólica. E essa adaptação metabólica demora de um ano a dois anos. Então, se você tem o programa da Lua e ainda consegue se manter nesse hábito durante o ano inteiro, tem que dar certo. É a vida. Então, clica aqui se você quer conhecer o programa completo, tá bom? Um beijo, Michel. Muito obrigada aqui. Eu quero que você volte, hein? Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.